Fala galera, aqui é Ass na área e após algumas semanas aí de hiato, vamos finalmente conferir os lançamentos e novos jogos grátis no PC. Para essa semana temos 7 novos jogos grátis disponíveis na Steam e também vamos conferir alguns lançamentos pagos recentes que não receberam tanto destaques nas últimas semanas como o Grid Legends e alguns outros jogos, tá? Mas, antes de começar eu peço que vocês deixem o like maroto aí no vídeo para ajudar e lembro que sempre temos live todo dia praticamente a partir das 6 horas da tarde e ontem à noite a gente zerou o Velozes e Furiosos Crossroads. É, exatamente isso, vou deixar o link da live aí na descrição e no comentário fixado e sempre rola sorteios aí de jogos e gift cards para quem assiste as lives, beleza? Bom, e vamos começar com um jogo grátis que finalmente foi liberado na Steam brasileira. Se você pensou nele, você acertou. Mega Man X Dive, jogo grátis da franquia. Foi lançado originalmente em setembro passado, mas foi liberado apenas durante essa semana na Steam do Brasil. Mega Man X Dive é um port do mesmo jogo que foi lançado para Mobiles algum tempo atrás no qual traz uma nova história e novas funcionabilidades até que interessantes para o game como modos de PVP, cooperativo com amigos e oportunidade de jogar com alguns personagens que não eram possíveis em outros jogos da franquia. E por ser um jogo grátis no formato free to play, Mega Man X Dive possui micro transações, mas também é bem leve e deve rodar em várias cenouras gamers tranquilamente. Se esse jogo funcionasse bem, manos, sem dúvida poderia ser um dos mais acessados da Steam, mas meu amigo do céu, esse game tá muito bugado mesmo e tipo, tá muito bugado mesmo, tá? Quando você abre o jogo, você simplesmente não consegue passar de um tutorial básico porque o boneco simplesmente não pula. Daí pra resolver isso, você precisa alterar a região da sua conta Steam. Mas que bagaça é essa, Capcom? Meu Deus do céu! Ter que trocar de região pra conseguir corrigir um bug é sacanagem, hein? Pelo amor de Deus, minha nossa senhora! Você chegou a testar esse Mega Man? O que você achou até agora? Tá bem bugado ainda? Comente aí embaixo, meu Deus do céu, Capcom! Bom, seguindo aqui o rumo, o City Wars Tower Defense é um novo e promissor jogo grátis de construções de bases que teve seu acesso antecipado lançado pelo Studio Zero 1. É, City Wars é um jogo multiplayer de defesa de torres e de sobrevência em terceira pessoa, no qual os jogadores precisam construir torres, obviamente, reunir recursos, criar ferramentas, melhorar armas, subir de nível e expandir a cidade com seus amigos e trabalhar sob pressão antes da próxima onda de monstros. Então o objetivo é, claro, melhorar a sua cidade para segurar as hordas de inimigos que podem te atacar. Esse game até o momento possui mais de 30 torres diferentes, além de habilidades especiais e comerciantes para trocar de armamento. Bom, sem dúvidas, esse é um promissor jogo grátis para quem gosta de um bom Tower Defense, porém, por estarem ainda em acesso antecipado, esse jogo grátis está apresentado alguns bugs e crashes, além de uma latência alta no multiplayer, coisas que devem ser resolvidas, já que o game ainda está em desenvolvimento e ele não é tão pesado, então dá para testar aí de graça na sua batata gamer. Um jogo grátis que eu achei bem promissor aí na Steam é o Shadow Burglar, que foi lançado recentemente pelo estúdio Ghostly Productions. Shadow Burglar é um jogo de ação furtiva em que controlamos Jim, uma ladra com o poder místico de transformar-se em sombras, é exatamente isso. Criando um caminho improvável no escuro e lidando cuidadosamente com os guardas na luz, o objetivo de Jim é encontrar e tentar roubar de volta as pinturas de seu irmão falecido. O game é ambientado em Londres nos anos 1920 e possui algumas fases com puzzles que são até bem simples de serem resolvidos, no qual se transformar em sombras podemos aí passar por vários guardas de maneira despercebida. Esse jogo grátis infelizmente não possui legenda de português do Brasil, mas é uma aventura simples e curta que vale a pena experimentar de graça, além de não ser extremamente pesado e rodar em vários ferros de passar roupas de hoje em dia. Nessa semana também tivemos o lançamento do The Odyssey of the Mammoth, um impressionante jogo grátis e aventura desnovuído pelo estúdio Mari Tusks, que reuniu 30 estudantes de graduação de uma universidade de Kibeb. Bom, The Odyssey of the Mammoth conta a história de uma mãe mamute e seu filho tentando escapar de sua extinção mais de 12 mil anos atrás, sendo praticamente um walk simulator com alguma pegada de ação básica. O game possui várias ambientações bem bonitas para serem exploradas, além de alguns ataques bem básicos que podemos usar para nos defender, além de um narrador dinâmico, um sistema de checkpoint e uma boa trilha sonora. Sem dúvidas é um interessante e curto jogo grátis que você deve zerar sem problemas em até uma hora de gameplay, porém o game não tem legendas de português Brasil e não é tão pesado e deve-se enrodar em alguns PCs modestos de hoje em dia. Temos um novo FPS grátis na Steam, hein, mano? Exatamente isso, o grande novo jogo grátis é o FPS Game Dev Test. FPS Game Dev Test, sim. Um simples, divertido e multiplayer FPS grátis extremamente construído e empacotado para testes de desenvolvimento e desenvolvimento de rede. Uau! FPS Game Dev Test é um jogo de tiro em primeira pessoa, cujo objetivo é testar e mostrar recursos de rede de outros sistemas avançados da Steam. O jogo tenta se adaptar tendo novas mecânicas e recursos testáveis com o passar do tempo e está funcionando e pode ser jogado por qualquer pessoa em partidas de PVP em modos clássicos como Deathmatch, Capturar Bandeira e outros que consistem em clássicos jogos de FPS. Mesmo sendo um jogo de FPS totalmente de teste aí para testar recursos da Steam, esse game é sem dúvidas muito melhor do que o Battlefield 2042 e ainda é grátis. E também o jogo não é extremamente pesado e deve rodar algumas batatas gamers aí sem problemas algum. Ring of Titans é um novo jogo grátis de ação multiplayer, PVP, players vs players, que está em desenvolvimento pelo estúdio Mesh e atualmente está em acesso antecipado na Steam. Ring of Titans é uma versão moderna do gênero de arena de ritmo acelerado em pequena escala no qual podemos escolher um titã e participar de lutas de 1 contra 1, 2 contra 2 ou 3 contra 3 ou todo mundo contra todo mundo. A primeira equipe que conseguir eliminar todos os jogadores da outra equipe vence as partidas. O interessante é que o game não oferece benefícios para nenhum jogador diferente, então todos possuem as mesmas armas e equipamentos equivalentes e ganha quem tiver mais habilidades ou quem tiver a latência melhor, não é mesmo? Bom, esse jogo grátis está bem impromissor e também é bem leve, algo que faz com que muitos jogadores consigam acessar. E por ainda estarem em acesso antecipado, Ring of Titans possui alguns bugs, mas eles não atrapalham tanto assim na jogabilidade, o único problema é realmente a latência alta na nossa região. E terminando aqui as Fully Ops, os jogos grátis, temos o With You, um novo jogo de aventura em 2D que foi totalmente desenhado à mão e lançado pelo estúdio Insetible Psycho. Acho que falei errado, mas beleza. O With You é um curto jogo cooperativo para até dois jogadores, no qual é necessário que ambos os jogadores se ajudem o tempo inteiro para passar por cada uma das fases. O game é bem leve, vai rodar em coisas que liga aí de 10 anos atrás e cuidado com a brotheragem, hein? Bom, rapaziada, esses foram os jogos grátis aí dessa semana e agora vamos conferir alguns lançamentos recentes que não tiveram tanta visibilidade assim. Mas, antes de fechar o vídeo, deixa o like, seu miserável. No dia 1º de março, a aguardada sequência de LX foi lançada. LX 2 foi lançado pela THQ Nordic e desenvolvido pela Piranha Bytes. Exatamente isso. LX 2 é um jogo single player com elementos de RPG e ação em mundo aberto, no qual Jax deve, mais uma vez, unir o povo do mundo científico e fantástico de Megalan contra uma nova ameaça, os Skyyans, que querem mudar a face do planeta para sempre. Dessa maneira, podemos explorar o planeta de Megalan com uma certa liberdade, utilizando um propulsor a jato para se transportar pelo mapa. Também é possível interagir com alguns personagens que se lembram de suas ações e também do caráter do seu personagem. LX 2 não é extremamente pesado, mas pede no mínimo 12 GB de memória RAM, então o game pode possuir problemas de desempenho. LX 2 também já está disponível no GeForce Now. E por mais que esse game pareça bem promissor, é brincadeira que em pleno 2022, mais um jogo desse não possui legendas em português do Brasil. LX 2 foi lançado por R$ 130,00, mesmo possuindo um preço sugerido de R$ 94,00 pela Valve. Outro game que foi lançado meio que nas sombras e também com muita razão ofuscado pelo Gran Turismo 7 de Playstation 5, Grid Legends, foi lançado no final de fevereiro pela EA. Sabia disso? Sim, a EA lançou um game no final de fevereiro. Desde não vindo pela Codemasters, Grid Legends, se não me engano, foi o segundo jogo da Codemasters que foi lançado pela EA no último dia 24 de fevereiro. É, além de ter sido lançado uma semana antes do GT7, Grid Legends conseguiu a incrível façanha de ser lançado no mesmo dia do Elden Ring. Aí complica, hein, EA? Dessa maneira, não tem jogo que sobrevive, hein? Bom, Grid Legends oferece ação eletrizante no automobilismo, no qual podemos criar eventos que sempre sonhamos, participar de corridas em tempo real, viver uma história dramática e envolvente e sentir a sensação espetacular da alta velocidade. Uau! Grid Legends é mais um jogo até que meio genérico da franquia de Grid, que possui uma jogabilidade até que boa, só que mais puxada para o lado de arcade, no qual a simulação acaba sendo deixada de lado. Esse novo Grid é até que bem bonito e divertido, mas o problema é mesmo a EA lançar esse Grid por 249 reais e por 60 dólares na gringa, sendo que o preço sugerido pela Valve é de 110 reais. E quando a Codemasters ainda lançava os seus próprios jogos, esses lançamentos eram bem mais baratos, tá? Eu sempre falo isso porque geralmente os jogos das franquias de Grid e Fórmula 1, por exemplo, eram lançados na casa de 110 reais antes da EA comprar a Codemasters, só que desde quando a EA chegou e comprou o estúdio, o novo preço fixo é de 249 reais, algo que não faz o menor sentido para um jogo desse, manos. Nunca que um Grid Legends merece ter o mesmo preço que um Forza Horizon 5, tá, manos? Fica até desleal à concorrência, fora que esse Grid não passou nem de 500 jogadores simultâneos do lançamento. Acabou sendo um lançamento bem fraco, ainda mais por culpa da EA, né? Bom, Grid Legends é um tanto quanto pesado e não está disponível no GeForce Now, porém possui legendas em português Brasil. E também, né, por esse preço, tem que ter pelo menos legendas em português. E outro lançamento que foi abafado foi o do Marta Is Dead, também lançado no dia 24 de fevereiro pelo estúdio Wired Productions. Ambientado na Itália de 1944, Marta Is Dead é um suspense psicológico sombrio em primeira pessoa que mescla a realidade, superstição e a tragédia da guerra. Marta morreu e sua irmã gêmea Giulia, a filha mais nova de um soldado alemão, precisa lidar sozinha com o trauma avassalador da perda e as consequências do assassinato da sua irmã. A busca pela verdade está em volta pelo folclore misterioso e pelo horror extremo da guerra, que está cada vez mais próximo. Esse game tem uma narrativa bem pesada, mas que aparenta ser de qualidade, além de já possuir legendas em português Brasil, foi lançado por um preço bem justo de R$58 na Steam e R$57 na Epic Games. É, eu também não sei porque está R$1 mais barato na Epic. E também, mano, esse Marta Is Dead não é extremamente pesado e infelizmente ainda não está disponível no catálogo do GeForce Now. Bom, rapaziada, esse foi mais um vídeo aí de novos jogos grátis e lançamentos recentes no PC, comenta aí embaixo o que você achou sobre os jogos desse vídeo. Você vai experimentar alguns desses jogos grátis? Já ficou sabendo de alguns desses jogos que eu trouxe nesse vídeo? Comente aí embaixo, quero muito ler os comentários de vocês. Lembrando que eu vou deixar os links dos jogos grátis lá no meu site do gameplayscass.com.br, tá? Vou deixar aí no comentário fixado, ou você pode simplesmente acessar gameplayscass.com.br e procurar o conteúdo que a gente produz lá para o site, beleza? Bom, espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixe o seu like, compartilhe com os amigos e inscreva-se se for a sua primeira vez aqui na área. Vejo vocês na próxima e falou, um grande abraço e até mais!